Em Maceió, o CRB recebeu o Flamengo. Não podia perder por dois gols, senão não garantia o segundo jogo, dia 18, no Rio. Apesar da chuva, mais de 12.800 pessoas foram ao Rei Pelé. E para não destoar do clima, choveu o gols num jogo que emocionou a regatianos e flamenguistas. Com uma verdadeira chuva. Chuva de gols. O torcedor que foi ao Rei Pelé presenciou o espetáculo de bola entre CRB e Flamengo. O galo começou na frente do marcador nesta cobrança de falta do volante Anderson. CRB 1x0 para a alegria da galera virrubra. Os cariocas chegaram ao empate nesta jogada de Felipe. Ele tocou para Andrezinho deixar tudo igual. Flamengo 1, CRB também 1. Este foi o placar do primeiro tempo. No início, no segundo, Diogo deixou os rubro-negros na vantagem. Flamengo 2, CRB 1. O garoto Diogo estava impossível. Foi dele o terceiro gol para delírio da torcida flamenguista no estádio Ri Pelé. Flamengo 3x1. Mais os regatianos foram em busca do empate. Vanderlei chutou e Júlio César espalmou para Lendrinho fazer no oportunismo e na raça. Flamengo 3, CRB 2. Empurrado pela torcida, o galo chegou a empate. Marcinho deixa outra vez, tudo igual no placar. CRB 3, Flamengo também 3. Mas a chuva de gols não parou por aí. De novo Marcinho fez o estádio Ri Pelé explodir. CRB 4, Flamengo 3. No finalzinho de partida, Felipe puxa a jogada. E rola para Diogo o destaque do Flamengo definir o marcador. Final de partida, CRB 4, Flamengo também 4. Com este resultado, o CRB e o Flamengo vão decidir a vaga para a próxima fase numa segunda partida no estádio do Maracanã. Conseguiu chegar bem na Copa do Brasil. Agora é só trabalhar para o Maracanã fazer uma boa partida lá.